Senhor Presidente, nobres colegas parlamentares, é impressionante como vemos no início de um governo que ainda nem se organizou totalmente, porque leva-se um tempo, alguns parlamentares da oposição já querendo cobrar como se fosse este o governo que governou este país nos últimos 16 anos. Isso é parte do papel de uma oposição que sequer tem paciência e responsabilidade. Entretanto, o que realmente nos chama a atenção é alguns órgãos de imprensa que também se embasam da mesma impaciência e da mesma tolerância. Senhor Presidente, nobres colegas, o Jornal Nacional vinculou na última terça-feira notícias referentes às falas do atual ministro da Educação, professor Ricardo Vélez. Tem feito à imprensa e tem sempre comunicado os primeiros passos da sua gestão. Alguns podem achar que ele está falando bem, outros menos, mas sempre citando os contrapontos, os programas que o ministro tem colocado como prioridade. Ele tem buscado com clareza se comunicar neste início de trabalho. Entretanto, senhor Presidente, os colegas parlamentares, parte, e alguns, não é a maioria, graças a Deus, da imprensa, tem noticiado somente matérias negativas relacionadas à figura do ministro e ao seu trabalho e à equipe que ainda está em processo de organização e está sendo montada. Eu gostaria de sugerir à parte dessa imprensa, inclusive aos parlamentares da oposição, que deem pelo menos o crédito, haja vista que os piores índices, os resultados de PISA da nossa educação, do nosso ensino básico e médio, foram deixados pelos governos que passaram. Nós temos que dar pelo menos o crédito a ver, para ver se este ministro e sua equipe e o novo governo têm a capacidade de melhorar a educação que vive um estado de calamidade pública de norte a sul, leste a oeste neste país. E para melhorar, nós vemos nesse cenário de terror que alguns querem pintar a figura do ministro e a este governo, nós vemos aí já decisões aqui como parlamentares, o colega que, lamentavelmente, está ausente, mas que tem um grande respeito e estima o Alessandro Molon, do meu estado, que já apresentou requerimento de convocação do ministro. Para concluir, seu presidente, é por esse tipo de ações que eu gostaria que a oposição brasileira pudesse refletir o que é que vocês fizeram com a educação nos últimos anos. E dizer que eu tenho convicção que o trabalho do ministro e o ministro já está à disposição para visitar a Comissão de Educação, a Comissão de Cultura, de Esporte, para trazer todos quaisquer esclarecimento, porque a gestão do ministro será uma gestão de transparência, de seriedade, de combate à corrupção, de respeito aos valores da família naquele ministério. Gostaria aqui de enaltecer a atitude do ministro, de parabenizá-lo pela firmeza e pelo trabalho de tão somente um mês. E que parte dessa imprensa ruidosa, que gosta simplesmente de criticar por criticar e da oposição, possa dar tempo ao tempo, que o ministro possa, ali, libertar, desenvolver o seu trabalho. Eu gostaria de dizer ao ministro Ricardo, ministro da Educação, que tem, da nossa parte, e tenho certeza que da ampla maioria desta Câmara dos Deputados, total apoio integral para que vossa excelência desenvolva o seu belo trabalho, que eu tenho convicção que será feito à frente deste ministério, sem pressões externas. Saiba que aqui terá um exército de pessoas dispostas a lutar por uma educação melhor no Brasil. Muito obrigado, seu presidente.